Nos últimos dois anos, toda semana eu escrevo um artigo para o Jornal de Notícias de Montes Claros. Há poucas semanas eu escrevi esse, chamado Perdidos e Achados. Acordei entristecido. Eu, que quase tudo racionalizo, agora me emerge a emoção e prevalece. Uma incompletude dentro de mim, um sentimento de impotência diante de mim mesmo, além dessa conhecida impotência diante do mundo que está sendo. Esta minha insensibilidade à morte do outro já não me toca. Pensamentos variados aos montes, hoje me entrego e deixo entrarem. Junto, essa tristeza enorme. Tomei um banho quente, como a Dias não tomava, ducha fria ao final. Antes, aparei a barba, lembrei de papai e seu ritual. Remoí na cama, quentura de cobertas, o sol saiu das nuvens, tudo cor, natureza viva ao redor. Comida para gata, um café aqui ao lado. Hoje faço sexta-feira. Eu já sei. Mamão, coco, banana, abacate. Se não chegarem as verduras orgânicas, colho ali na hortinha. Eu não tenho razões para reclamar. Meu físico está inteiro. Nada que doa. Estou onde quero, faço o que quero, trabalho no que quero, experimento escolher pensamentos, escrevo o que me vem à cabeça, acredito, sinto vida depois da vida. Me movimento, respiro para chamar emoções. Mesmo mistério, percebo que não percebia nas plantas de quem me aproximo, nos bichos, bichões, bichinhos. Eu desconfio, pulsam. Os minerais também têm vida. E sei e sinto como vegetais e os vegetais se transformam em mim. Eu mesmo, questão de tempo, me decomporei comido por bichos e plantas. Me transformarei em quem de mim se alimentar. Ao pó voltarei. Sou parte do ar que me rodeia, dessa mesma natureza que me deslumbra, dessa águia que corre fora e dentro de mim. Mistério, tudo mistério. Este ser impalpável que me chega dentro e me incorpora, me amplia a visão, abre minhas sensações, entreabre outros mundos. E olho para cima e vejo nuvens, vivas, deslocando não sei para onde, etéreas, momentâneas, se formam, desformam, desaparecem. À noite, aquele monte de estrelas a piscar, para quem estiver a olhar, também para mim. E cada estrela maior que outra, muitas e muitas, incontáveis estrelas, que nem sei se são. E essas luzes que de lá chegam, carregadas de mensagens, que não decifro. E essas outras ondas que nem percebo, que me trazem os sons dos celulares, as imagens, o que não conheço. Fora os sonhos, os que lembro e os que não. Mistérios, mistérios, mistérios. E eu, perdido nesse agora, essa tristeza, que se transforma em aceitação do que sou, do que é, do que penso saber, do que nem sei. Que me alegro, quase à toa, um orgasmo, mais que espasmo, um abraço, um olhar, um toque, uma soneca, um relaxo, um gosto, um cheiro, uma lembrança. Sofro agora, sem saber por quê. Ainda boto pedra no meu caminho, tropeço, arrumo coisa para fazer, que precisar, não preciso. E objetos que descarto e voltam, e manias, as minhas, que me ameaçam. Tudo ao mesmo tempo, agora. Meus sentimentos aflorarem com os meus olhares. Este palco enorme da vida ao meu redor. O inconsciente a botar a cabeça para... para fora. Como se minha alma fosse minha consciência, e minha consciência fora do meu corpo, a vagar por aí, a captar no éter, no ar, ideias, pensamentos, sentimentos. E esses seres que têm o medo, ao mesmo tempo, me atraem. Viro de costas para o escuro, no escuro da noite, um calafrio, a sensação de algo atrás de mim, a me ameaçar. Isso, desde pequeno, desconfio, entrou na minha memória, quando me contaram histórias, e essas histórias em mim, viraram realidades de agora. Racionalizo um tanto, a emoção emerge e prevalece. Perdido, me entrego, e gozo o copo meio cheio que estou. Ou me entrego e sofro, o copo meio vazio que também. Talvez, eu esteja pela estrada, esburacada, aquela que, de repente, me atola. Poderia, sim, voltar minhas crenças para o que meio me conforta e me domina. Imaginar o Deus que desejo me entregar a Ele. Pior, poderia me submeter a quem me diga que é braço desse Deus e me doutrine. mas sinto, sou parte desse Deus que desconheço, puro mistério. Eu não entendo nada. pego uma folha, vou fundo, olho para dentro e dentro passo por células, por átomos, por partículas que se abrem como portais para outros universos. Como a folha, tudo mistério, um cabelo, um grão, uma gota, o vento, o inverno, o verão. E se olho para cima, a mesma coisa, cada vazio preenchido. O que não vejo, não percebo, nem sei que existe, nem sei que é. E fico nessa pretensão de entender o mundo, mesmo não entendendo a mim. Me engano quando quero consertar o outro, quando vejo no outro o que sou eu. Talvez só me reste ser sincero comigo mesmo, reconhecer minhas ignorâncias, aprender a conviver com quem sou. bom é que sinto, sou parte de um todo, que tudo inclui. Se bem me cuido aqui, bem cuido do mundo, de tudo. Mas olho no espelho e não posso mentir para mim mesmo, eu não tenho certeza. Comprei as frutas para os próximos dias, arrumei a sapateira, dancei os roques que gosto, cozinhei a mandioca, lavei a roupa, e cá estou. No caminho para a calma, recupero minha alegria. Bom dia.